Olá pessoal, eu vou começar a relatar a experiência de vida como ex-testaminha de Jeová. Eu criança, com acho que 11, 12 anos, minha mãe começou a estudar a Bíblia, obrigou a gente a estudar a Bíblia, era eu, minha irmã, um ano mais nova, e meu irmão 10 anos mais novo aqui, eu bem pequenininha, né, mas assim, meu pai, ele não aceitou a nossa mudança de vida que a minha mãe impunha a gente, deixar de comemorar Natal, com a família dele, essas coisas que a gente tinha direito de comemorar, aniversário, tudo, então ele não aceitou isso, e mesmo o casamento deles, né, ele foi até um pouco cruel, porque ele vendeu a casa que a gente tinha, logou uma casa em outra cidade, e abandonou a gente. E vendo que a gente foi abandonado, 1987 foi, outro outubro de 1987, que ficou muito marcado na minha mente. É, ele, ele indo embora. Aí, minha mãe percebeu que ele tinha abandonado, e tinha um resto de ano de escola pra ir, a gente ia ficar na minha avó, pretendo eliminar o ano escolar, e depois não sabia o que ia fazer, mas, é... meu pai, meu pai sofreu um acidente, quebrou o pescoço, foi parar na Santa Casa, e... e aí, chegando lá, minha mãe descobriu que ele tinha uma outra mulher que tava esperando um filho, e ameçou a gente, eu e minha irmã de morte, e que iria roubar a minha irmã. A gente ficou assim, minha mãe escondeu a gente na casa de um ancião, né, escondeu a gente na casa de um ancião pra terminar a escola. Ela começou a trabalhar, porque ela não trabalhava antes pra dar sustento à casa, ela descontou a toda a raiva que ela teve do meu pai em mim, na minha irmã, no meu irmão, mas minha avó tinha umas casinhas de aluguel, e ela colocou a gente nessas casinhas, mas como a gente não tinha condição de pagar um aluguel, minha avó fez ação de despejo. E minha mãe contou para um ancião, que não era do nosso salão, sou de Ribeirão Preto, um outro salão que a gente era antigamente. Contou pra esse ancião, o ancião acho que era viúva ou divorciada, alguma coisa assim, e ele aceitou casar com ela. Ele casou com ela, e aí ficou mais rigoroso ainda. Ele tinha filho e filhas que moravam na mesma casa. Eu e minha irmã trabalhávamos, a gente tinha, mesmo que fosse muito frio, tomar banho gelado, porque o filho dele desligava os disjuntores, né? E ficar trancado dentro do quarto e quando não, reunião. Mas meu padrasto obrigado obrigava a gente a decorar toda a bíblia. A gente não tinha direito de assistir televisão. Quando ele olhava pra gente, a gente tava assistindo televisão, ele mudava de canal. Eu brincava, e minha irmã brincava que a gente assiste o programa mudança de canal. Mas, enfim, meu, tivemos que mudar de lá, porque o filho dele usava droga, era usar droga, ele quebrou nossas coisas, tal. Minha mãe juntou de novo as coisas, foi pra minha avó, aí ele foi atrás dela, né? E a gente passou a morar em uma outra casa, que a gente foi do Congregação Vila Augusta de Livrão Preto. Então, aí eu conheci o moço, né? Eu já tinha, acho que, 17, 18 anos. Minha irmã começou a namorar no salão, certinho. E esse moço que eu gostava era muito... A índole dele era mulherengo, mas ele era do salão, família do salão, toda a família, mãe, pai, todos eles. Minha mãe e meu padrasto continuavam educando a gente ajoelhado, decorando a Bíblia, puxando nosso cabelo, cortando nosso cabelo, fazendo a gente sentir o cheiro do cinto de couro, todo trançado, que se a gente não soubesse tal texto, é, que a gente ia apanhar. Eu trabalhava, comecei a trabalhar aos 13 anos, porque quando meu pai foi embora, né? E... É difícil, né? É difícil falar o tanto que a gente foi sacrificado. Meu irmão ainda mais, porque meu irmão... é... Minha mãe obrigava ele, quando tinha os discursos da sala A, sala B, que se faltasse um irmão de fazer discurso, ele tinha que ter feito todos os discursos que tinha. Ele se oferecesse voluntário para fazer o discurso se o irmão faltasse. Então, ele era muito mais cobrado, porque ele tinha que fazer isso. Mas ele era pequeno, não trabalhava, né? E ele era obrigado a ficar estudando a Bíblia. Aos finais de semana, que eu trabalhava até o sábado, eu... Minha mãe jogava água na nossa cara, com balde, e falava, vai no campo. Minha irmã, ela casou seus 17 anos para se livrar disso, mas ela casou até sem medovar, mas teve a vida dela... Continuou sendo salão. Eu... Meu ex... Meu namorado, na época do salão, né? Ele foi descoberto que ele tinha ficado com uma mulher bem mais velha do salão, ele foi desassociado na nossa época de namoro. Mas eu, muito inocente, né? Assim... Ficava chorando por conta dele, aí... Não existia o WhatsApp, essas coisas. É... A irmã dele entregava cartinha. Minha irmã fofocava com os anciãos. Toda reunião, os anciãos me chamavam na sala B, para brigar comigo. Falava, cada dia que souber alguma coisa, de cartinha alguma coisa, aumentar um dia para ele voltar. E eu queria muito que ele voltasse, né? Mas ele aproveitou o tempo dele para me enganar e namorar outros, né? Enquanto teve desassociado. Mas ele voltou para o salão e a gente se casou, né? Demorou um pouco para ele voltar. A gente... A gente se casou. A gente namorou ao total, contando o tempo que ele ficou divorciado... Desassociado. A gente namorou seis anos. E a gente ficou apenas um ano e meio casado. Um ano e meio porque ele me traiu com uma mulher do serviço dele. Eu tinha um bebê de menos de um ano. Tinha acabado de ter um bebê. Eu descobri a traição. Ele me espancou. Desfigurou meu rosto. Eu contei para os anciãos. Ninguém fez nada. Aí tiveram que desassociar ele mesmo, né? Mas colocaram a culpa em mim. Que ele era uma pessoa muito alegre. Eu era uma pessoa muito assim... Não tão brincalhona assim. Uma pessoa normal. Então colocaram a culpa em mim da desassociação dele, né? E eu estava com depressão pós-parto. Um bebê que não dormia quase, né? Mas eu continuei a frequentar as reuniões. Frequentava as reuniões. Ele ficou um tempo em casa. Mas depois que ele me espancou, ele foi embora de casa. Eu não posso reclamar dele como um pai. Porque ele sempre pegava o meu filho para passear essas coisas, né? Não abandonou o filho. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Compartilhe o vídeo. Faça a sua parte para ajudar outros. Tchau.